Senhor presidente, hoje que é o dia internacional das pessoas com deficiência, é preciso protestar. Protestar contra o projeto de lei que foi enviado pelo governo para esta casa, o PL 6559, 6159, que comete o absurdo de atacar com violência os direitos das pessoas com deficiência. Eu cito aqui a questão das cotas de acesso ao mundo do trabalho, às empresas, à cota das pessoas com deficiência. O governo está simplesmente desmantelando essa política no país. Já há uma reação muito forte, porque no movimento das pessoas com deficiência, existe uma mensagem muito forte que diz o seguinte, nada sobre nós sem nós. E o governo adotou essa medida, esse projeto, sem consultar as pessoas com deficiência. Então é preciso protestar, lutar e reverter essa maldade contra as pessoas com deficiência no Brasil. Muito obrigado, presidente.